Eu queria começar dizendo, Luizinho, não dá mais, se tiver que fechar, que a gente feche bar, feche restaurante, feche o que tiver que fechar no Brasil, mas não faz sentido a gente manter a escola fechada. E essa é uma... eu passei pelo Covid, fui para a UTI, tive muito mal e logo que saí do hospital, saí defendendo a volta às aulas, ainda no mês de junho, fizemos o lançamento das nossas programações de retorno às aulas. E desde então estamos nesse embate, né? Acho que chegou o momento agora que já ultrapassamos todos os limites possíveis em relação a isso. Mas a gente tem que separar o discurso, tem gente que quando ouve a gente falando da defesa da volta às aulas, a proteção da vida é o desejo de todos, voltar às aulas não é ser genocida. Obviamente nós queremos sim a proteção de todos, mas não faz nenhum sentido na nossa sociedade, tudo voltar menos à escola, né? Eu queria deixar muito claro, nós não podemos defender de vacinação nem de professor nem de criança para a volta às aulas. A minha defesa é sim pela vacinação, mas nós temos que voltar independente da situação da vacina. Primeiro porque não existe vacina para criança. Nós estamos na fase 1 de 15 a 17 anos em alguns poucos lugares e algumas poucas vacinas. O resto nem começou. Por quê? Porque as crianças não são infectantes. As crianças estão... Está comprovado, hoje tem um monte de estudos falando sobre isso, as crianças não espalham os vírus e também sofrem muito menos. Obviamente que se ela for grupo de risco por algum motivo, recebe o tratamento de grupo de risco. Vamos lembrar do porquê que essa decisão foi tomada em todos os estados. Era não pela proteção necessariamente à criança, mas muito mais pela proteção aos idosos, para que não se espalhasse o vírus e não chegassem naqueles que tinham e têm uma taxa de mortalidade mais alta.